Final de semana violento, hein? Na grande Florianópolis foram seis mortes. Seis mortes foram registradas. Seis homicídios. É que eu tenho vários tipos de mortes, né? Seis homicídios foram registrados entre o sábado e o domingo. Vamos ver? Então bota a matéria no ar. Nesta rua do bairro Cobrasol, em São José, ainda há vestígios de sangue e marcas de tiros nas paredes dos estabelecimentos comerciais. Carlos Alberto Pereira, mais conhecido como Betinho, do Morro do Havaí, estava numa festa nessa casa noturna na rua Coesa. Ao sair do local, foi atingido alguns metros à frente por cerca de dez tiros. Deixe-me lá! Por favor! Por favor! O homicídio foi por volta das duas e meia da manhã de domingo. De acordo com a polícia, os disparos foram feitos de duas pistolas. A vítima possuía diversas passagens pela polícia, incluindo registros por tráfico de drogas e roubo. Este foi o segundo homicídio neste ano que tem relação com essa casa noturna. Em fevereiro, o jovem Lucas Feller de Carvalho, de 18 anos, foi torturado e morto após deixar a mesma casa noturna de São José. O corpo dele foi encontrado em Biguassu. O outro homicídio deste final de semana aconteceu em Palhoça. O motorista de um Uber contou para a polícia que transportava dois passageiros, quando um atirou no outro e, em seguida, este homem armado disparou contra ele. Após o crime, o atirador removeu o corpo do carro e fugiu. Já o motorista do Uber veio procurar atendimento aqui no Hospital Regional de São José. Durante o atendimento, ele contou à polícia que o corpo estaria no bairro Pachecos, em Palhoça, onde foi localizado pela PM com marcas de tiro na cabeça. O atirador ainda não foi encontrado pela polícia e o motorista do Uber continua internado no Regional de São José. O corpo do passageiro morto foi identificado como sendo o Jackson Bajo Lucas, de 25 anos. Outros quatro corpos permanecem no Instituto Médico Legal da capital à espera de identificação. As mortes aconteceram na comunidade do Siri, no bairro Ingleses, em Florianópolis. Os corpos foram encontrados na noite de domingo. Segundo testemunhas, dois estavam em uma casa e outro próximo das dunas. Já a quarta vítima foi localizada pela polícia na rua, após as guarnições serem acionadas para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Com estas quatro mortes registradas neste final de semana em Florianópolis, já chega a 68 número de mortes violentas somente este ano na capital. Janeiro e fevereiro foram os meses mais violentos, com registro de 17 mortes cada. Em março foram cinco e em abril, 16. Em maio, já foram 13 mortes até o dia de hoje.